Tenho saudades de momentos Que eu nunca mais vou encontrar A vida talvez sejam só três dias Eu quero andar sempre devagar Andei a ti chegar Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes ao meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Um raio de sol Através de um vidro Vós-me por ver-te visitar Na montanha de estar contigo Todo dia Paira no ar Paira no ar Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém Não sabe esta Não sabe esta Mas vai cantar comigo Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Quando dormes ao meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir 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 Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Quando dormes ao meu lado Vendo-te dormir 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 Vendo-te dormir